Então, claro que tudo que é feito com reaproveitamento e bem feito, porque não é aquela coisa de qualquer jeito, você não faz uma coisa de qualquer jeito e quer um retorno bom. Não, isso não existe. Não é uma coisa feita com capricho, bom acabamento, visualmente atraente, seja utilitária ou só decorativa. Eles valorizam muito, valorizavam, valorizam e vão continuar valorizando. A arte brasileira, principalmente a arte voltada para o primitivismo, o naif, o chamado naif, e essas montagens, o artesanato brasileiro é extremamente valorizado. Seja com que matéria-prima for, seja sementes ou reciclagem, é muito valorizado. Obrigado. 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 Obrigado.